Gente, vamos falando de saúde agora? Ontem, né, nós recebemos aqui várias reclamações, as pessoas dizendo que estão há meses aí, até anos, aguardando para fazer uma cirurgia eletiva, né? Não é de hoje que a gente vem recebendo reclamações em relação à não realização das cirurgias eletivas? E conforme eu me comprometi, né, com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores e internautas, que a gente ia em busca aí de informações para saber como que está esse processo para a realização das cirurgias eletivas em Três Lagoas. E nós, então, preparamos uma reportagem para falar um pouquinho sobre esta situação das cirurgias eletivas. Vamos acompanhar. As cirurgias eletivas foram suspensas desde o início da pandemia da Covid-19, já que a prioridade era atender os pacientes com o novo coronavírus. Mas, com a redução nos casos de Covid, os procedimentos cirúrgicos foram retomados. As cirurgias eletivas foram retomadas no mês passado e são realizadas no Hospital Auxiliadora por meio de um convênio entre o município e o hospital. As cirurgias foram retomadas com a realização de seis procedimentos por mês. Mas agora, segundo o diretor do Hospital Auxiliadora, Marco Antônio Caldeirão, houve um aumento no número de cirurgias realizadas. Bom, a gente está hoje realizando, a partir do dia 10, né, 25 cirurgias do município e 25 cirurgias do estado. Vamos dizer que a gente retomou 45% das cirurgias eletivas. As cirurgias de urgência estão acontecendo normalmente. O diretor do hospital explica como funciona o processo para a realização das cirurgias eletivas. Na realidade, é analisado o momento, né, que a gente está vivendo. Como teve uma baixa de ocupação dos pacientes COVID, de UTI, de enfermaria COVID, e a gente fez uma reestruturação, a gente foi reestruturando para voltar ao hospital normal. Então, existe decreto estadual, né, existe decreto municipal, mas não são só eles esses fatores que decidem a retomada de cirurgias eletivas. Também a gente cuida do cenário, da pandemia e também da falta de insumos no mercado. Quando está em alta o COVID, a gente prioriza o paciente que está, a pandemia e não o paciente eletivo, né, porque o paciente eletivo, ele pode aguardar. E como a gente ficou algum tempo, né, nessa espera, a gente está retomando aí e tentando retomar com força total para atender esses anseios das cirurgias eletivas e tirar esses pacientes da fila de espera junto aos municípios de estado. Caldeirão disse que é preciso ter cautela ainda para o hospital retomar os 100% das cirurgias eletivas. É tão logo possível, né, também temos uma questão de estrutura, que ainda está parte dessa estrutura mobilizada por COVID, na qual engessa a nossa parque de leitos, a gente tem que esperar essa desmobilização. Claro que a pandemia ainda não vai ficar aí para a gente por algum tempo, principalmente para nós que somos prestadores de serviço, estamos aqui atentos às necessidades da população. Então, a gente acredita que alguns leitos de UTI vão permanecer, alguns de enfermaria vão permanecer por algum tempo, até porque os casos vão chegando no seu dia a dia, claro que não é com aquele mesmo volume que a gente tinha no mês de junho e julho, mas diminuiu, mas a gente precisa dar um tratamento diferenciado até para poder proteger também os colaboradores e os pacientes que vêm de outras patologias, né, que necessitam de tratamento. Então, a gente também tem esses leitos que estão ainda sendo necessários e esses leitos necessários, a gente tem que disponibilizar para duas vias. Então, nesse momento, a gente está aí com 45% da nossa plenitude. A gente quer tão logo chegar aos 100% da plenitude de eletivas e, se possível, aí fazer parte do trabalho do Estado e do município em recuperação a esse período que ficou sem algumas realizações de cirurgia, fazer frente para trazer essa fila de espera para os dias atuais.